De forma que passa a chamar o item de número 6. Item 6, processo 48.500, 828, 2010, 33. Recurso administrativo interposto pela empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada em face do despacho 3.728 de 2011, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo Paricis. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação rural. Em 25 de janeiro de 2010, a empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada protocolizou solicitação de registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo Paricis, com potência estimada de 9,11 MW, situada no Rio do Sapo, Estado de Mato Grosso. Mediante o despacho 1974, de 9 de julho de 2010, a SGH deferiu o pleito de registro ativo e estabeleceu o dia 9 de setembro de 2011 como prazo final para a entrega do respectivo projeto básico. No prazo regulamentar, não houve formalização de outros pedidos de registro ativo para o mesmo aproveitamento. Portanto, a empresa é a única que encontra-se desenvolvendo projeto para explorar o potencial. Em 22 de agosto de 2011, a hidroelétrica Médio Norte Limitada protocolou o pedido de prorrogação por mais 180 dias do prazo para a entrega dos estudos, apresentando como justificativas as seguintes alegações. Dificuldades dadas ao processo de asseramento do rio, presença de cavernas com necessidade de novos serviços de topografia e investigação geológica e geotécnica, e dificuldade de contratação de empresas de investigação em função da precariedade do acesso ao local do empreendimento. Após a análise das razões apresentadas, a SGH, mediante o despacho 3.728, de 14 de setembro de 2011, considerou a justificativa não aderente aos pressupostos estabelecidos pelo parágrafo 4º do art. 3º da Resolução Normativa 343, de 2008, e, consequentemente, indeferiu o pleito de prorrogação do prazo e transferiu o registro para a condição de inativo, nos termos do inciso 2 do art. 3º da citada Resolução Normativa, haja vista que transcorrido o prazo sem a presença dos competentes estudos. Em 24 de outubro de 2011, a Hidrelétrica Médio Norte Limitada protocolizou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho supra, requerendo sua revogação e a manutenção do registro para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo Parecis na condição de ativo. A SGH, em 14 de dezembro de 2011, mediante nota técnica 539, analisou o recurso apresentado, ratificou a decisão exarada pelo despacho 3.728-2011 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. A sustentação RAL será feita pelos representantes da Hidrelétrica Médio Norte, o doutor José Renato e o doutor Luiz Ferreira. Bom dia, meu nome é José Renato Cotrim, eu sou consultor independente e estou trabalhando nesse APCH do Salto do Sapo Parecis, com a projetista em G-Hidro. E eu não sei se todos conhecem, mas ela fica na chapada do Parecis, na vertente sul. E eu vou me ater ao problema principal, já que o tempo é curto, são 10 minutos. Então eu vou falar do que nós encontramos lá, que eu considero uma ocorrência inusitada geológica, que eu, pelo menos, eu nunca vi nada parecido no local selecionado para se implantar APCH. Quem conhece a chapada do Parecis, sabe que ela é uma formação em arenito, ela é muito aproveitada, muito procurada, porque o arenito permite uma regularização natural das vazões, e normalmente se faz um barramento na parte alta da chapada, e se coloca a casa de força na parte inferior. E isso aparecia o projeto dos mais simples, nós estamos hoje pensando em alguma coisa da ordem de 5, 6 megawatts, para essa PCH, uma PCH de pequena potência. A princípio, não estávamos prevendo nenhum problema mais complicado, e nem no estudo de inventário se previa alguma ocorrência geológica da ordem que eu vou descrever aqui. Nós já estávamos com o projeto adiantado, com sondagens realizadas, com arranjo esboçado, quando, numa visita do geólogo, descendo a encosta da chapada, ele encontrou uma boca de uma caverna no arenito, e evidentemente que ninguém entra numa caverna, assim, de peito aberto, para saber o que tem dentro, e tivemos que fazer um levantamento cuidadoso do que era essa caverna. Quem conhece o que se chama lá de ponte de pedra, sabe o que eu vou dizer? A parte superior é o arenito mais resistente, a parte inferior da caverna é o arenito menos resistente, esse arenito vai sendo carreado com o tempo, e a caverna apresentava uma poça d'água à entrada, e o geólogo foi impedido de seguir adiante, e nós tivemos que fazer um levantamento dessa caverna, e eu vou pedir para passar aqui mesmo. Bom, então, é como está dito, nós encontramos uma cavidade, que na verdade é uma caverna, no arenito, e depois vimos que ela tem dimensões consideráveis. Vamos passar logo as fotos. Primeiro, esse é o levantamento do piso da caverna. Nessa extensão, mais ou menos, maior, nós temos 180 metros de caverna, com algumas lagoas no seu interior, esse é o levantamento do piso da caverna. Esse é o teto da caverna, que é o arenito mais resistente. Esse é o levantamento que nós tivemos que fazer. Imaginem isso tudo depois da gente já estar achando que íamos entregar o relatório final com o arranjo selecionado, que era o melhor arranjo, olhando-se de cima sem pensar na caverna. Esses são os levantamentos que nós fomos obrigados a fazer. Imaginem a extensão da caverna, em cima dessas seções todas levantadas aqui. A seção 6 é a boca da caverna. E isso aqui é realmente... Depois eu vou mostrar em cima do arranjo onde é que está essa caverna para você ver a nossa sorte. Então, pelo tamanho ali do geólogo, vocês imaginam o que é essa caverna. Eu vou passar agora para mostrar o arranjo. Veja só. Isso é o arranjo da usina. É um pequeno barramento, um canal de adução, uma câmara de carga. E imagina onde é que está a caverna. A boca da caverna está aqui. E a caverna se estende por 180 metros atravessando toda a câmara de carga. Isso, vamos dizer, o processo não é tão simples assim. Vamos dizer assim, esse arranjo estava definido quando nós descobrimos essa caverna. Tivemos que fazer um levantamento todo da caverna. Quer dizer, não é uma exploração, alguém entrar aqui de peito aberto. Então, foi necessário, nós fizemos geofísica, fizemos uma investigação, um levantamento topográfico dessa caverna, e tivemos, evidentemente, que decidir, que nós não podíamos fazer, colocar essa câmara de carga em cima da caverna. E isso, de fato, é o ponto principal do nosso problema. O que nós tivemos que fazer? Recuar a câmara de carga. Então, o que significa recuar essa câmara de carga? Significa novas sondagens, significa remanejar onde é que a gente estava pensando descer o conduto forçado. Então, o que eu defendo aqui? Não é uma discussão de se não cumpriu o prazo, não. Isso aqui é um trabalho sério de engenharia, e nós estamos fazendo um arranjo que o interesse é que ele seja factivo. a gente não quer aprovar na ANEL para depois ter que fazer qualquer modificação. A gente precisa saber se o projeto é factível. Ou seja, eu não posso aprovar um projeto desse, entregar um relatório e depois tentar modificar, fazer alguma coisa diferente. Então, inclusive, assim, pensando estritamente na parte técnica, isso é uma responsabilidade. Nós não podemos e não tínhamos a menor condição de entregar no prazo com o acidente geológico dessa ordem. Nós temos essa documentação toda pronta em relatórios, se a ANEL quiser examinar isso com mais cuidado, mas essa é a absoluta realidade. Nós tentamos aqui documentar. A gente tem medo até de que outras cavernas possam existir lá sem a gente estar enxergando alguma coisa que não tem abertura, vamos dizer assim, na encosta. porque essa nós detectamos, porque, de fato, a gente conseguiu ver a entrada dela na descida. Era meio escondida, parece fácil ver, mas você só perambulando lá, que é o geólogo curioso, que achou a boca dessa caverna. E, para azar nosso, lá bem embaixo de onde estava prevista a câmara de carga. então, senhores, é o que eu tenho a dizer, quer dizer, é realmente um acidente geológico de proporções, se você olhar o tamanho da caverna em relação ao arranjo da usina, é uma senhora caverna. Esse é o problema. É a nossa defesa técnica, realmente. e se os senhores têm alguma questão, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para explicar. Mas, realmente, é uma dificuldade técnica que eu considero, eu nunca vi alguma coisa parecida com isso. Nunca lidei com um projeto numa situação dessa. com a modificação do projeto que você está propondo aí, você evita, quer dizer, qualquer interferência na caverna? É, o fato, olha, parece brincadeira, mas, quando nós falamos assim, não, mas ela tem uma altura, parece que tem 20 metros ali de arenito, mas, imagina eu começar a trabalhar ali escavando esse canal, ou querendo fazer a câmara de carga, e, de repente, o acidente, o trator cai lá dentro da caverna, é um negócio inusitado, né? Então, a decisão foi, não, vamos sair fora da caverna, vamos fazer um arranjo com um canal mais curto, o canal, a tubulação forçada vai passar num lugar pior, mas, eu, saio fora da, da caverna. Então, o problema, realmente, é estritamente técnico, e, eu confesso que, que nos pegou, a gente não, você não encontra uma estrutura dessas assim, as sondagens não chegavam até a gente conseguir detectar a caverna, e a caverna foi localizada porque se achou a boca dela e se pensou, vamos ver até onde vai a caverna, não se pensava em achar uma estrutura com 180 metros de comprimento, ou seja, é uma senhora caverna, isso aí, a montante nesse mesmo rio existem algumas estruturas do tipo vossoroca, que seria alguma coisa parecida, mas, como ela não tem uma capa do arenito mais resistente, ela abre logo a vossoroca, e, nesse ponto aqui, aparentemente, o que a gente está entendendo é que o arenito foi sendo carregado de dentro da caverna, ficando aquela estrutura do tipo que chamam, muitas vezes a gente vê o rio acaba mergulhando nesse buraco em alguns pontos e fica aquela estrutura que se chama ponte de pedra, o rio some, e existe uma ponte onde normalmente os índios atravessavam os rios em cima dessas pontes de pedra, tem várias usinas com esse nome, então, realmente, vamos dizer assim, é uma defesa técnica estritamente, quer dizer, nós alegamos outros motivos que choveu bastante e tal, mas eu considero que esse é o ponto, então, é isso. Ok, obrigado, só você mesmo, né, só você mesmo que concluiu a apresentação, né, se vocês quiserem mais alguma dúvida, depois se tiver alguma dúvida, acho que os diretores podem questionar. Então, obrigado aí pela atenção. Procuradoria? No caso dos exaltos não houve consulta à Procuradoria e de fato não há questão jurídica, a análise da existência do caso fortuito, força maior, como apresentado na sustentação oral, ela perpassa por elementos estritamente técnicos e que não tem viés jurídico e por essa razão não tenho como me pronunciar sobre o mérito. senhores diretores, conforme o procurador colocou, trata-se de um processo eminentemente técnico e de fato escuto uma sustentação oral relevante que traz importantes informações ao processo. Acho que a superintendência SGH agiu de forma correta dentro de uma orientação macro que a diretoria passou para a área de ser de fato intolerante com a prorrogação desses processos. tem vários estudos lá e tem que ter razões muito bem fundamentadas e consolidadas para permitir a prorrogação do processo. Mas, diante do que vejo aqui na sustentação oral, de fato, as condições geológicas, geotécnicas desses empreendimentos, elas só podem ser apreciadas com mais acurácia quando se inicia a obra, onde se, de fato, vai se realizar os estudos mais precisos. E, a princípio, como empreendedor deixou aqui bem registrado, ao se realizar esses estudos geológicos, geotécnicos com mais precisão na execução da obra, se deparou com um fenômeno geotécnico. Esse, é claro, a caverna não surgiu depois de que o agente pediu o registro ativo na ANEL, mas a sua dimensão só pode ter sido identificada com o andamento das obras, o que, de fato, vai permitir, vai implicar em alterações no projeto. O empreendedor vai ter que desviar toda a área da caverna. Então, diante disso, eu vou retirar o processo de pauta até para permitir um melhor debate com a área técnica. Perfeito. e aí, eu vou retirar